Oi gente, hoje eu tô com a Paulinha que emagreceu 42 quilos e hoje ela vai contar pra gente como que foi essa transformação na vida dela. Tanto de corpo, assim como de cabeça. Depois da vinheta você confere. Paulinha, me conta como é que foi essa transformação na sua vida. Você era obesa, né? Como é que foi esse start que você quis mudar, quis voltar atrás e fazer tudo diferente? Então, assim, eu acho que foi quando eu vi, eu comecei a enxergar o que a obesidade tava fazendo com a minha vida. O que eu tava deixando pra trás, eu tava deixando de viver. Eu fiquei deprimida, né? Eu entrei em depressão e aí depois da depressão eu tive uma compulsão alimentar também. E aí isso me fez engordar cada vez mais, né? E eu comecei a olhar e ver que eu não tava tendo mais momentos com meus filhos, eu não tava mais tendo momentos com a minha família. Eu tinha vergonha de ser apresentada como mulher do meu antigo marido, né? Do meu falecido marido. Então, quer dizer, eu comecei a me fechar cada vez mais. E aí os problemas de saúde começaram a aparecer, né? Eu adquiri duas hernias na lombar, eu tinha apneia, eu comecei a acordar sufocada de madrugada. Eu não dormia direito e aí eu fui fazer exame. Era uma coisa só estética, né? Era uma coisa que interferia, que você ficou com depressão, ficou com problema de saúde mesmo. Sim, sim. A cirurgia, eu digo assim, a cirurgia pra mim foi um empurrão que eu precisei. Porque na época, quando eu cheguei no médico, o meu estado de saúde já tava muito complicado. E assim, ele falou pra mim que eu precisava de uma melhora imediata pra não ter problemas que acabassem ficando. Então, nesse momento, você decidiu fazer a bariátrica. Isso, isso. E aí eu comecei a fazer um acompanhamento médico. Eu já fazia terapia antes, né? E aí eu continuei fazendo a terapia durante esse processo. Comecei o acompanhamento médico. O meu processo demorou quase um ano. Desde o momento que eu comecei a ir ao médico até eu fazer a cirurgia. Então, eu estudei muito sobre a cirurgia pra saber como era, o que me esperava, o que dependia de mim. Porque tem muita gente que acha que a cirurgia vai fazer o trabalho sozinha. E aí que a gente tem milhares de casos de reganho de peso e de gente que volta e de gente que nem perde. Porque hoje eu vejo e tenho muito conhecimento disso. E eu sei que tem muita gente que passa por isso. Então, assim, a cirurgia pra mim foi o primeiro passo. Pra eu sair daquele estado que eu tava e começar a mudar de vida. Mas eu sabia que ia depender muito mais de mim do que da cirurgia que tava sendo feita. E voltando um pouco na sua história, antes de fazer a cirurgia. Como é que foi a sua infância, a sua adolescência? Você sempre foi uma criança gordinha? Ou você teve algum momento da sua vida que você engordou de repente? Não. Eu nunca fui magrinha. Eu tenho problema de tiroides. Eu descobri isso com 12, 11 anos, 12 anos de idade. Então, assim, eu nunca fui uma criança magra. Eu sempre estive ali mais ou menos, né? Era aquela que eles chamavam de socadinha. Era socadinha. E aí, passei a minha adolescência. Não tinha muito problema com isso. Mas, assim, nunca fui gorda. Mas, assim, eu tinha aquele meio termo. Passei numa boa. E aí, depois que eu tive minha segunda filha, foi quando foi o start. Assim, né? Até a minha gravidez eu tava bem. Não chegava à obesidade. Eu tinha um sobrepeso. E aí, depois da segunda gravidez, que eu comecei a engordar mesmo. De lá. E aí, você chegou a pesar quantos quilos? Então, eu cheguei a pesar 96 quilos. E você não é muito alta, né? Igual a mim. 50. Eu tenho média de 50. Cheguei a 96 quilos. Meu máximo é 96 quilos. E como é que foi esse processo de decisão de fazer a cirurgia? Você falou que os médicos falaram que você precisava de uma solução rápida, né? Você ficou com medo? Porque é um processo, né? É um pouco complicada. Sim. Fiquei com muito medo. Fiquei com muito medo. Assim, eu pesquisei muito. Eu estudei muito. E é aquela história. A cirurgia... Eu sabia que a cirurgia ia me trazer muitos benefícios. Mas, por ter pesquisado e estudado, eu também já tava ciente do que ela me traria de malefícios, digamos. Consequências que eu tenho que carregar pro resto da vida. Foi uma escolha. O primeiro momento depois da cirurgia passa por aquela transição alimentar, né? Você tem que comer só líquido e depois... Foram 20 dias de dieta líquida, né? Assim, eu tive uma complicaçãozinha no hospital. Então, eu demorei um pouco mais a sair. Eu não consegui ingerir a dieta líquida logo que eu teria que começar no hospital. Então, assim, eu enjoei muito, passei mal e tudo. Então, a minha dieta foi suspensa. Eu tive que ficar mais um tempo. Aí, depois, fui pra casa. Foram 20 dias de dieta líquida. E, assim, esses 20 dias de dieta líquida... Você pensa o seguinte, a gente... Quando eles mexem no estômago, a cirurgia faz com que você, durante um período, não sinta a fome, né? Porque eles mexem com esse hormônio. A parte que é tirada do estômago, ela é responsável por produzir esse hormônio. Depois, com o tempo, isso se restabelece. Mas você fica sem fome. Mas a vontade de comer continua. Você não sente... Muito surreal. Você fica realmente agoniado. Passando 20 dias sem mastigar nada. Então, assim, às vezes eu mastigava gelo pra poder saciar aquela vontade. Botava o gelo na boca, ficava mastigando. É um período muito difícil. É um período de desintoxicação, né? Você passa por uma desintoxicação. Você tem que ficar aquele tempo e depois de 20 dias é como se fosse um neném. Você começa a comer pasta de novo, uma pastinha mais fina, depois vai engrossando, até começar a comer coisa picadinha. Isso é um processo longo, demorado. Mas eu acho que é uma restrição enorme em relação... Você não vai ficar sem comer açúcares durante... Eu fiquei um ano sem comer açúcar. Um ano sem nenhum tipo de bebida alcoólica. Um ano sem gordura. Hoje em dia eu não tenho uma dieta restritiva. Mas pra mim, eu acho que nesse período foi legal e foi necessário até pra desintoxicação. É difícil, né? Sofre mesmo. Eu cheguei a chorar alguns dias. Eu digo que assim, eu nunca em nenhum momento eu me arrependi de ter feito a cirurgia. Eu nunca me arrependi, tá? Mas eu cheguei a chorar por vontade de mastigar, por vontade de comer alguma coisa e não poder. Mas eu sabia que aquilo ali eu tava precisando e que eu tinha escolhido e era uma escolha. Então eu ia ter que passar. Com certeza. E depois desse período de adaptação, como é que foi esse processo de uma nova rotina, né? Pra você não voltar a engordar. Como é que foi começar essa rotina de exercícios físicos. Então, eu acho que eu tava mais ansiosa por essa parte, né? A gente perde muito peso muito rápido por conta da restrição no início da cirurgia. Então, você se empolga muito mais. É muito mais legal quando você consegue fazer o exercício e você vê um resultado de perda de peso muito rápido, né? Então assim, uma coisa puxa a outra. Então com um mês de operada o médico falou, você tá liberada. Era atividade de baixo impacto, né? Não podia pegar muito peso. Então assim, com um mês eu tava lá dentro da academia louca pra começar a malhar absurdamente. Não, correndo não. Comecei devagarinho, mas eu fazia muito mais aeróbio nessa época. Porque eu tinha que perder muito e ele tinha me falado pra fazer mais aeróbio nessa época. Mas aí eu comecei com um mês e eu já comecei a malhar, né? E eu digo que assim, eu aproveitei o período que eu tinha que ter uma restrição alimentar pra aproveitar e fazer a reeducação. Então eu digo, quando as pessoas me perguntam, eu falo assim, aproveita e se educa como se você estivesse fazendo com um bebê. Quando você tem um bebê pequeno, você dá besteira pra ele comer logo de cara? Você tá readaptando seu paladar. Então assim, faz de novo. Experimenta o que você nunca comeu. Eu comecei a comer coisas que eu não gostava e que eu sempre disse que não gostava. Então assim, eu comecei de novo. Eu falei assim, eu tô me dando uma nova chance. E mudou? Passou a gostar? Mudou, mudou. Eu não comia brócolis. Eu não comia muito legume, gente. A maioria deles. Mas assim, hoje em dia eu como e gosto de muita coisa que eu não comia e não gostava. Batata baroa, brócolis, couve. Mas eu acho que até mesmo quem não faz a cirurgia, tem uma mudança de paladar da infância pra vida adulta. Eu, por exemplo, eu não comia malu de jeito nenhum. Hoje eu amo. Eu acho que a gente se testa pouco, né? A gente se testa pouco. E fora que assim, eu acho que são maneiras de se fazer. Eu também aprendi isso. Tem coisas que hoje em dia eu continuo não comendo ali puro, mas se eu fizer de algum jeito, misturar com alguma coisa, eu vou comer sem problema nenhum. Então assim, acho que a gente se testa pouco, né? Na verdade, quando você tem que fazer ou você se propõe a fazer, e não, vamos lá, eu quero experimentar de novo, entendeu? Você vai acabar gostando, vai comer, você vai ver que aquilo dali, a gente tem outra cabeça, a gente sabe que aquilo dali vai... O que me interessa é o que ele vai me proporcionar, o que vai me dar e vai me trazer de bom. Então tá valendo a pena, né? Não é só o gosto, é tudo. Então a gente consegue. E hoje, além de mãe, empresária, né, fitness, ela tem um Instagram que ela motiva as pessoas. Como é que é isso, Paulinha? Então, o Instagram, ele aconteceu muito sem querer, foi muito, muito sem querer mesmo. Eu publiquei uma foto que eu mandei pro meu noivo, pra ele me conhecer daquele jeito, como eu era, e ele falou, pô, você tem que mostrar pra todo mundo, tem que dizer como é. Então assim, eu relutei muito no começo, relutei mesmo, porque pra mim era muito difícil ainda mostrar pra todo mundo como era, né, e me libertar realmente. E aí eu postei e aconteceu. Assim, a foto viralizou, eu comecei a receber muitas mensagens de muita gente, querendo saber como foi o processo, como era. E eu comecei a dividir ali a minha história e ver que aquilo dali era bom pras pessoas e passou a ser muito bom pra mim. Tanto que eu digo pra elas, quando elas falam, ah, você me motiva, eu digo assim, gente, e vocês me motivam demais, porque é muito mútuo isso. A pessoa que chama você, que fala, poxa, hoje eu fui pra academia pensando em você. Então assim, aí ela vai me dar o gás pra amanhã estar ali e mostrar de novo. Entendeu? Porque eu sei que quando eu mostrar, vai ter mais gente se motivando pra ir. Então assim, é muito legal. É uma troca muito legal. Que eu nunca imaginei na minha vida, porque eu nunca imaginei me comunicar desse jeito. Mas que tá sendo muito legal. Tô gostando demais. Bom, obrigada Paulinha pela entrevista. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no nosso canal do YouTube. Segue a Paulinha lá no Instagram. Vou colocar aqui, ó, na tela, o Instagram dela pra você seguir. Beijo! Até a próxima!